Foi aqui que o irmão do Mike achou aqueles motores gêmeos. Caramba, que emoção! Takemichi? É você, Mike? Após o fim do incidente com os Black Dragons, Takemichi voltou novamente para o futuro onde ele pensou que estava tudo resolvido. Porém ele descobre que dessa vez, quem causou muitos problemas ali foi o Mike. Porém ele se recusa a acreditar nisso e insiste em ir atrás do Mike, que ainda era um amigo importante para ele. E por isso Takemichi queria muito conversar e entender o que houve. Para te pedir um favor. Quando eu cheguei aqui, na hora, eu me lembrei do meu irmão. Eu saí na mão com muita gente quando era moleque. Fiz amigos, ri e me diverti. E chorei com eles. Eu acabei percebendo que foi assim que a Tomã cresceu. Bateu uma nostalgia, sabe? A Tomã acabou mudando. Takemichi. Me diz, por que você abandonou a Tomã? Eu queria que você ficasse ao meu lado. Que gritasse comigo, que nem o meu irmão. Eu fiz o melhor que pude sozinho. Mas eu não consegui aguentar. E continuei me perdendo. Takemichi. A Tomã não é mais como antes. Aqueles caras. A nossa galera. Eu matei cada um deles. Tchau, tchau.